Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Agora são a meia-noite aqui em Jerusalém e a gente está indo para a cidade velha de Jerusalém para participar e conhecer as Lichot, que são as orações feitas de madrugada antes do Rosh Hashanah e do Yom Kippur, que é o Ano Novo e o Dia do Perdão no Judaísmo. Então vamos lá conhecer tudo isso. Segundo a tradição judaica, Deus começa a escrever no Livro da Vida os decretos do ano que vem no Rosh Hashanah e ele termina de escrever no Yom Kippur quando o Livro da Vida é selado e por isso a gente quer orar, a gente quer pedir perdão e a gente quer preparar tudo que vai ser escrito no Livro da Vida porque a gente acredita com oração, também com tzedakah, com caridade a gente pode ter o ano que vem melhor ainda e a gente está realmente precisando agora de um ano bem melhor do que esses últimos meses que a gente teve Então vamos começar a abrir uma nova página Nesse momento a maior parte das pessoas estão indo pelo bairro judaico e lá está lotado no momento a gente está fazendo um caminho diferente e caminhando pelo bairro muçulmano e vocês podem ver como o lugar está praticamente todo vazio e isso é uma boa lembrança de como Israel é um país seguro quer dizer, eu posso caminhar aqui sozinha de noite sem preocupação nenhuma As Lichot, elas começam sempre à meia noite e elas vão até o nascer do sol elas acontecem em comunidades judaicas ao redor do mundo todo em sinagogas ao redor do mundo todo mas aqui em Israel o principal lugar é no Muro das Lamentações e é para lá que a gente está indo agora Mas esse ano vai ser um pouco diferente por causa da situação atual do mundo e isso quer dizer que eles separaram aqui essa zona em cápsulas, em espaços e eles sortearam gratuitamente os tickets então tu tem que vir em segundo dia e o horário que tu recebeu e aqui a gente está chegando e a gente vai ver uma cápsula de meninas judias etíopes e elas estão aqui orando A gente está dentro agora de uma das cápsulas a gente está numa cápsula feminina como Muro das Lamentações é dividido entre homens e mulheres aqui também as cápsulas são divididas a gente vê grupos de mulheres aqui se reunindo para orar vinha para uma cápsula um pouco mais tranquila a gente daqui um pouco vai chegar bem pertinho inclusive do Muro das Lamentações vamos lá a gente pode ver as meninas aqui saindo de costas do Muro das Lamentações e a zona aqui toda dividida em cápsulas Muro das Lamentações Muro das Lamentações Muro das Lamentações E por que que essas orações são feitas de madrugada? Porque segundo a tradição judaica a madrugada é a hora de piedade de Deus e já que a gente está pedindo expiação dos nossos pecados nada melhor que no momento que Deus está mais piedoso e se fazem orações, cânticos, hinos, salmos e também se toca o xofar, as trombetas mas eu quero mostrar para vocês a energia que tem a Slihot na época que não tem distanciamento social então eu vou colocar agora o vídeo do ano passado da Slihot onde a gente consegue ver o Hazano cantor cantando e o público todo respondendo junto Muro das Lamentações Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje se gostaram não esqueçam de dar o like e compartilhar esse vídeo um ano feliz e doce para todo mundo um beijo e até a próxima!